Será que não vês? Que és tudo o que eu quero Será que não vês? Este amor tão sincero Será que não vês? Que és tudo o que eu quero Será que não vês? Este amor tão sincero Quando estava sozinho a pensar Quando é que te ia ver Com esse grande andar És tudo para mim Quero ser-te um jogada E te um olhar Como uma aventura que não tem fim Quero ser, quero ser, quero ser Quando tu passaste Eu não parei de dizer com teu olhar Quando tu passaste Não parei de olhar Será que não vês? Será que não vês? Queres tudo o que eu quero Será que não vês? Este amor tão sincero Eu só te quero Eu só te quero Quero ser a estrada Que te guia para sempre Em cada madrugada Quero ser Aquilo que tu não vês Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vamos dançar Estou contigo Para a festa A tua voz E o teu corpo Faz o meu coração vibrar Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem nessa Estou contigo Para a festa Será que não vês? Queres tudo o que eu quero Será que não vês? Este amor tão sincero Será que não vês? Queres tudo o que eu quero Meu amor Não paro De pensar em ti Tu és tudo o que eu quero Para mim Meu amor Tudo o que eu quero